Fala pessoal, sou o Mikael, Head do time de manufatura aditiva da SKA e estou aqui com a Form 4, o mais novo lançamento da Formlabs. Com a Form 4 é possível ter ainda mais agilidade, precisão, robustez e custo-benefício para as peças impressas em 3D. Esse equipamento vem para complementar o portfólio da Formlabs e o portfólio da SKA, entregando ainda mais soluções industriais assertivas e robustas para o mercado nacional. E quem está no Connect presencialmente vai poder conferir em primeira mão e com exclusividade esse novo lançamento da Formlabs, além de outras soluções que nós temos disponíveis aqui. Fique ligado no nosso blog e nas nossas redes nos próximos dias para conferir mais detalhes. Fique ligado no nosso site.